O Planeta Azul faz uma análise do resultado das eleições no Brasil e as perspectivas e rumos daqui para frente. Nosso entrevistado é o professor Alberto Faifa, coordenador do GACINT, Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP e também pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado por nos dar essa entrevista. Como é que o senhor vê o resultado das eleições? A rua de 2013 foi para a URRI em 2018. Lembra daquelas manifestações que a gente teve em 2013, junho de 2013? Meio sem liderança, amorfas. Começaram com a questão das passagens de ônibus em São Paulo, alguns estudantes começaram a fazer demonstrações na rua, foram controlados pela polícia, talvez de um jeito um pouco exagerado e aí mais gente foi se juntando, achando que, se não me engano, era de 3,20 para 3,40, uma coisa assim, centavos, a gente estava falando de centavos, 20 centavos e de repente mais gente começou a ir para a rua e se indignar e de repente eram milhões de pessoas por todo o Brasil paralisando ruas, estradas, meios de circulação para reclamarem de alguma coisa, demonstrando uma insatisfação muito grande. Era a passagem, era a corrupção, era o Estado que não conseguia suprir os serviços públicos, era coisa do padrão FIFA, da educação padrão FIFA, do hospital padrão FIFA. Então, aquela rua sem liderança, sem uma pauta comum, sem algum tipo de articulação interna, ela buscava algo e alguém. Esse algo foi o rechaço ao sistema político tradicional, que se provou corrupto, que se provou desfuncional. E esse alguém foi o candidato Jair Bolsonaro, que vem de fora do sistema, pelo menos na percepção da maioria das pessoas e que consegue trazer essa pauta de uma maneira muito sintética, muito firme e agora pretende entregar isso se chegar à presidência. Agora, por que um movimento de insatisfação escolheu um caminho, digamos, conservador? Primeiro porque o outro lado, porque houve um processo de polarização. Então, de um lado era os que defendiam o Estado menor e mais eficiente, o fim da corrupção, honestidade, a transparência, a justiça, o acesso aos serviços públicos, a justiça social por meio do acesso aos serviços públicos. Principalmente, essa era a pauta principal. Um Estado que entregasse, um Estado que tivesse a funcionalidade recobrada. Essa pauta se junta com um elemento de um processo de emancipação de uma certa parte da classe baixa, média baixa, urbana, que vem acompanhado pelo crescimento, isso é um processo que levou umas duas décadas para se consolidar, pelo crescimento de igrejas neopentecostais. É uma ideologia da prosperidade, uma ideologia do trabalho próprio, da prevalência do indivíduo empreendedor, mesmo que microempreendedor, mesmo que seja uma pessoa que tenta fazer alguma coisa por si mesma. Mas é um rechaço ao Estado e é uma emancipação valorativa de que é bom prosperar. Ganhar dinheiro não é ruim. Ganhar dinheiro precisa que você trabalhe e precisa de um Estado que não atrapalhe. Essa combinação se junta com essa agenda da busca de serviços públicos funcionais e de um pouco do refrear de um Estado que já está ocupado por elementos de corrupção e ela leva a uma agenda mais individualista, mais conservadora nos costumes, que, como eu falei, vem acompanhada ou vem sancionada pela igreja por uma parte do cristianismo novo e que, no campo valorativo, abraça esse tipo de pauta, digamos, mais conservadora. A prevalência da família tradicional, monogâmica, heterossexual, a censura a elementos de questionamento do direito à vida, questão do aborto, a eutanásia não aparece muito, mas certamente vai aparecer em algum momento. Enfim, é uma pauta conservadora que se encontra com uma pauta liberal do ponto de vista econômico. Como é que o Brasil é visto hoje, frente a esse movimento, a essa onda, depois de anos de governo de esquerda, de repente uma volta do conservadorismo? É, aparece esse personagem que é a direita, ou mais a direita, vamos dizer, uma direita mais primitiva, não tão sofisticada do ponto de vista da condução do Estado e das relações Estado-sociedade. É uma direita que vai para fundamentos valorativos da sociedade, mas que traz, sim, essa agenda da liberalidade econômica. Não difere muito do que está se passando no resto do mundo. Donald Trump, nos Estados Unidos, fala disso. Marine Le Pen, na França, fala disso. Viktor Orban, na Hungria, fala disso. A saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, é uma expressão disso. Então, de fato, o Brasil não destoa muito de um questionamento da democracia liberal, conforme ela foi construída desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa, a Revolução Americana, o surgimento dos partidos políticos e a definição de uma república funcional, lembrando lá Montesquieu, com a ideia do que são a separação dos poderes, na Revolução Americana, na Independência Americana da mesma forma, a separação dos poderes, os pesos e contrapesos entre os três poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. Bom, esse processo todo, construção dos partidos políticos no século XIX, construção de partidos políticos com agendas sociais no século XX, ele e um pouco do crescimento do Estado como meio de organização das relações sociais e da distribuição de justiça social, tudo isso vai ser questionado agora no final do século XX e no começo do século XXI. E por quê? Porque ocorre um movimento que é possibilitado pelo avanço tecnológico, o barateamento das trocas internacionais, a acessibilidade à informação por meio das redes sociais, das mídias digitais, que faz com que, de um lado, as diferenças de salários entre alguns países se reflitam rapidamente em emprego e empregabilidade, quer dizer, tem uma exportação de emprego dos Estados Unidos para a China. Por quê? Porque é muito fácil uma empresa deslocar a sua planta produtiva, a sua fábrica dos Estados Unidos para a China. Emprega o chinês, produz o mais barato lá na China, vende mais barato nos Estados Unidos, quer dizer, você tem um fenômeno de deflação industrial global, o preço dos bens industrializados cai enormemente, é muito acessível hoje ter um telefone, ter carro, ter televisor, enfim. Só que, ao mesmo tempo, algumas pessoas são desempregadas nesse processo e essas pessoas não aceitam essa condição de serem excluídas, alijadas desse processo todo. Atribuem a esta tendência a se desterritorializar emprego, há um fenômeno que está ligado também a uma agenda de costumes, a uma agenda de valores de cunho mais conservador. E aí isso vai se exprimir em cada país, em cada sociedade, conforme o seu contexto. Nos Estados Unidos, se exprime, por exemplo, com as questões ligadas ao aborto, questões ligadas à imigração. Na Europa, em alguns países, se revela, se exprime por meio de questões ligadas a etnias, a raças, a imigração também. Aqui no Brasil, se exprime da forma como nós percebemos, questões ligadas a gênero, questões ligadas à família, questões ligadas a temas étnicos, então, religiosos. Então, em cada país, em cada sociedade, em cada contexto específico, atribuir a culpa ao fracasso de uma parcela da população a alguém, porque é difícil culpar a globalização e encontrar o senhor globalização, passa a ser o exercício do dia, o exercício de cada uma das sociedades. Então, um vai culpar o imigrante turco, o outro vai culpar o imigrante africano, o outro vai culpar a mulher, enfim. E por aí vai. É uma tendência do mundo ocidental, do mundo que construiu a democracia liberal, no plano político, a possibilidade da expressão individual de valores, quer dizer, eu tenho liberdade de me exprimir, de exprimir o que eu quero, e pertencer ou não a um movimento organizado, tipo um partido político, mas esse movimento, essa possibilidade, ela é sancionada, ela é exponenciada pela tecnologia, pelo acesso às plataformas virtuais, e, ao mesmo tempo, a insatisfação buscando um culpado, buscando alguém a quem atribuir aquela culpa, em primeiro lugar, tenta uma figura, um indivíduo. Isso é, vamos dizer, não é novidade na história da humanidade. Nós temos episódios anteriores em que certos tratos populacionais são culpabilizados por fracassos, por mazelas de certas sociedades. O problema hoje é que a gente lida com uma velocidade da expansão desse fenômeno, de novo, sancionada pelas plataformas tecnológicas. Esse avanço conservador e essa tentativa de colocar culpa em grupos étnicos ou grupos raciais, já aconteceu na década de 30, na Alemanha, nós sabemos onde deu. Já aconteceu em várias partes do mundo e com várias etnias envolvidas. Se você olhar no mundo hoje, você tem, por exemplo, em Mianmar, os muçulmanos estão sendo expulsos de lá. Se você olhar na Síria, uma boa parte da fissura que se percebe na Síria tem a ver com religião, tem a ver com etnia, tem a ver com cultura, com nacionalidade, com idioma. Na Turquia nós estamos vendo isso, uma boa parte do discurso de Erdogan, no sentido de fortalecer o Estado turco, tem a ver com os curdos e com outras minorias. Então, isso é da civilização e isso é da humanidade. A questão é que no Ocidente nós desenvolvemos essa coisa chamada democracia liberal, que, em primeiro lugar, protege os direitos dessas minorias, frente às maiorias e frente ao poder incontrastável do Estado. Quando esse valor passa a ser questionado, aí nós temos uma desfuncionalidade desse modelo. E acho que isso está acontecendo no Brasil hoje. Ou talvez a gente esteja percebendo que o Brasil tem uma desfuncionalidade intrínseca. O Brasil nunca conseguiu promover uma igualdade de fato e de direito. Talvez a gente tenha um discurso de que convivemos com uma democracia racial, liberal, de oportunidades para todos e não. Na verdade, ninguém toca a questão da desigualdade como eixo do problema no Brasil. O discurso da desigualdade foi um discurso que o PT, por exemplo, encampou. O tema igualdade é um tema muito caro à esquerda. Uma das fórmulas do comunismo é promover a igualdade entre todos. Em geral, promove a distribuição da pobreza. Todo mundo fica pobre, a não ser os que estão próximos ao poder. Mas o que de fato ocorre é que o tema da desigualdade não é só ou não é a expressão da situação hoje das pessoas. É a construção de oportunidades. E essa é uma visão mais liberal. E acho que é aí que está o fundo da gente entender qual é o caminho para suplantar a desigualdade. Mas é propiciar oportunidades e possibilidades para que os que sejam menos abonados, os que tenham menos recursos em qualquer campo, econômico, político, social, cultural, consigam ascender, consigam jogar de igual para igual. Quer dizer, ter essa capilaridade, ter essa verticalidade, ter a possibilidade da ascensão, da mobilidade social. É isso que a gente está falando aqui. É a pessoa que não tem acesso a uma educação de qualidade poder chegar a uma universidade que vai lhe entregar uma boa formação educacional. A pessoa que não tem voz política poder ter acesso a um meio de expressão político, um partido ou uma plataforma virtual. A pessoa que é pobre, miserável, ter meios de conseguir ser mais rica, mais bem aquinhada. A questão é que, se por um lado, até agora a sociedade brasileira entendia que o Estado é que tinha que mediar, tinha que dar essa escada, construir essa escada, fazer uma escada larga e firme para todo mundo, quem quisesse subir, subir, parece que uma parcela da população falou, não, o Estado sempre me entrega uma escada estreita demais, fraca demais e pequena demais. E eu percebi que eu tenho a condição de eu mesmo construir a minha escada. Mas eu preciso que o Estado não atrapalhe. Deixa que eu faça a minha escada. Isso é a ideia da ideologia da prosperidade, o pentecostal é mais ou menos isso. Isso é o que o meio rural, o campo brasileiro, que votou maciçamente nessa proposta, está nas urnas agora, quer e preconiza. O campo brasileiro, o agronegócio brasileiro é um agronegócio completamente privado, onde entre o Estado é na formação de quadros, capital intelectual, universidades públicas e no fornecimento de informação e de tecnologia de ponta. São papéis clássicos do Estado. O Estado deve permanecer aí, gerar ciência, tecnologia, facilitar a inovação, mas o empreendedorismo, a produção no meio rural é privada, é totalmente particular. Então, essa aspiração de uma parte da população que quer prosperar, mas que passa a ver o Estado como um óbice, isso é o que ficou esperado nas urnas. E é isso que está por trás, por exemplo, do rechaço aos partidos mais de esquerda, no caso dos Estados Unidos, o Partido Democrata, que é um partido mais, vamos dizer, mais ligado à presença do Estado, à igualdade de direitos, de oportunidades, sofreu essa derrota frente ao Donald Trump. Então, não é um fenômeno só do Brasil. Como é que o senhor vê a... A gente pega a imprensa francesa, a imprensa alemã, a imprensa inglesa, toda ela foi extremamente crítica ao processo de avanço do conservadorismo no Brasil. Por quê? Bom, primeiro porque é um fenômeno novo e que surpreende, né? Decodificá-lo ainda é um processo a se realizar. E ele vai ser mais bem decodificado depois do resultado das urnas do segundo turno. Frente a novos fenômenos, há uma surpresa geral. Mais que tudo, há uma memória nesses países de que a via de um discurso um pouco assertivo, um pouco exclusivo, né? Ou exclusivista, né? Ou de preponderância de certas tipologias sociais face a outras, não é um bom caminho. A questão é que a gente está lidando com uma coisa nova no Brasil e talvez nova no mundo, né? A gente não sabe direito ainda o que vai ser isso. Pode ser, como alguns dizem, eu já vi essa história, isso é a Alemanha nos anos 30, isso é a Itália nos anos 20, isso é alguma coisa que nós não podemos tolerar porque quando começa ninguém para, a gente só sabe que vai acabar em tragédia, vai acabar em perseguição, vai acabar em fragmentação social. Pode ser, repito, aqui a gente tem um fenômeno novo que é o fenômeno das tecnologias. A gente tem uma base popular que começou lá em 2013, quando pela primeira vez aparece aquela coisa, né? Aquele movimento que na época ninguém sabia o que era e acho que a gente até agora está tentando entender e que talvez essa população, que não votou só por um candidato presidencial, mas votou por todo um novo mapa político no Brasil, toda uma nova cartografia do legislativo, né? Com candidatos novos, com figuras novas participando agora do jogo político e figuras velhas afastadas. Eu acho que isso tem um aspecto de saneamento político muito bom, talvez nos dote de mais sanidade política, ou não, né? Mas está em aberto. A coisa boa é que a população que foi ruim em 2013, a população que fez a rede virtual em 2017 e 2018, a população que votou em 2018, essa população deve continuar vigilante, deverá continuar vigilante, provavelmente continuará vigilante. Então, creio que ganha quem ganha a eleição, segundo turno, e hoje eu diria que é bem mais provável que ganhe o candidato Jair Bolsonaro, ele será cobrado quanto às propostas que ele fez, principalmente do ponto de vista da gestão do Estado. Vamos dizer, as manifestações dele no campo valorativo, no campo dos valores, do comportamento, parece, parece, pelo que ele andou falando nos últimos dias, são um pouco mais controláveis do que acreditávamos, né? Mas, enfim, isso é para ser checado. Como é que o senhor vê o Brasil daqui a 10 anos? Bom, daqui a 10 anos a gente vai estar no terceiro mandato a partir do que vai começar em 2019, né? Então, é um longo período. O Brasil estará mais velho, o Brasil estará mais urbano, o Brasil estará com uma população mais estável, a gente vai ter alterações demográficas muito importantes. O Brasil será um país que terá um setor econômico ligado ao agronegócio cada vez mais espraiado pela matriz produtiva brasileira. O que eu quero dizer é que a indústria, o serviço serão cada vez mais conectados com o agronegócio por uma questão muito simples. nós vamos ser demandados. O Brasil vai ser, e já é, e será cada vez mais, um grande fornecedor de alimentos para o mundo inteiro. Primeiro porque ele tem dotação natural, recursos naturais, terra, água, não precisa derrubar um pé de árvore para plantar, tem terra suficiente. Segundo, o Brasil tem um grupo de pessoas, tem uma quantidade de empreendedores rurais que sabem fazer o negócio. Isso não é trivial, não é todo país que tem isso. Terceiro, o Brasil não é um país que disputa preponderância no mundo com outros. O Brasil está no lugar dele e não quer muito mais do que ele tem. O que quer dizer isso? Quer dizer que numa disputa ideológica ou de poder entre China e Estados Unidos, por exemplo, em que a China deixe de importar alimentos dos Estados Unidos, o Brasil será um fornecedor natural. Entre Rússia e Europa, em que a Rússia seja penalizada pela Europa por algum comportamento censurável, o Brasil será um fornecedor natural desses países. Quando eu falo Brasil, falo na grande região produtora do agro aqui do sul da América do Sul. Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, um pouco da Bolívia. Essa mancha produtiva que tem no seu eixo principal o capital, o saber, o empreendedorismo brasileiro, hoje, ela deve continuar a prosperar. E isso deve continuar a fazer do Brasil um país muito atraente para investimentos, não só no negócio agrícola em si, mas em tudo que está ligado a ele. Infraestrutura, fornecimento de insumos, indústria química, serviços ligados à agricultura, que é uma agricultura hoje completamente tecnologizada. A ideia de inchada no campo é uma coisa que cada vez diminui mais. Esse agronegócio exportador não tem inchada, não tem botina, tem trator de GPS e drone, é isso que a gente está falando. Quer dizer, não é um simples produto primário, mas é uma indústria. Não, é toda uma cadeia de valor altamente tecnologizada, altamente empresarial, financiarizada. É algo que não é a visão tradicional do agronegócio, da agricultura. Claro que vai continuar a existir, o pequeno produtor, o médium, isso precisa ter, porque tem culturas que precisam desse tipo de estrutura agrária, mas o Brasil fornecedor de segurança alimentar para o mundo, que o Brasil já é e pode ser cada vez mais, é esse do agronegócio, do agribusiness. O Brasil tende a ser, com essa estabilidade demográfica, uma sociedade em que pouco a pouco as desigualdades sociais tendem a diminuir. O que a gente vai ter, hoje a gente já tem quase 6% do PIB aplicado em educação. Mal aplicado, tem um problema de gestão muito grande, uma boa parte do dinheiro que vai para a educação vai para pagar a aposentadoria de universidade pública, federal. A gente já tem bastante dinheiro na educação, a gente vai precisar pôr mais dinheiro na atenção aos, vamos dizer, idosos, mas as pessoas que a gente vai viver mais, a gente vai viver melhor, porque a saúde da longevidade vai melhorar. Então a gente vai precisar achar ocupação para essas pessoas, o que pode ser uma coisa boa. Do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista fiscal, é ainda um problema. Sabemos que temos as reformas esperando para serem iniciadas a sua tramitação num congresso agora, no próximo congresso, mas a reforma previdenciária é uma das primeiras. Depois de um período de renovação como esse que nós estamos vivendo, como é que os poderes lidam com a ascensão de novas correntes, de novos personagens? Numa democracia, numa república em que há separação de poderes, o poder judiciário, que via de regra é um poder constituído por meio de mérito, do acesso à carreira através de concursos públicos, de procedimentos competitivos em que o saber jurídico deve preponderar, idealmente, embora haja, claro, casos em que isso não é observado completamente, mas ele deve zelar pelo cumprimento da Constituição, pelo cumprimento da separação dos poderes. O poder legislativo, igualmente, se percebe que o Executivo infringe regras, se há algum tipo de movimentação que, de parte do Executivo, seja autoritária, seja ditatorial, seja no caminho do desmantelamento das instituições democráticas, o Legislativo também deve e pode e tem meios para agir. Hoje nós vivemos, no Brasil, em uma sociedade democrática, de liberdades. A imprensa tem um papel grande, a sociedade civil tem um papel grande, as instituições internacionais têm um papel grande também. O Brasil é signatário, em vários países, a maior parte dos países do mundo, de convenções internacionais de respeito à democracia. Temos uma cláusula no Mercosul, temos um protocolo da Organização dos Estados Americanos, o próprio sistema da Organização das Nações Unidas também tem cláusulas nesse sentido. Então, o custo da infringência ao regime democrático, numa escala em que ele possa ser colocado em xeque, deliberadamente, é alto. Não quer dizer que a gente não possa ver a corrosão da democracia por dentro. Alguns podem dizer que Donald Trump não é um dos mais democráticos dos líderes americanos. Mas existe uma oposição, uma imprensa livre, uma parte da população contesta. Então, uma parte do Congresso contesta, uma parte do Judiciário. Então, a máquina pública, o Estado em si, também pode, os Estados da Federação têm também essa capacidade. Então, toda esta fauna, por assim dizer, todos esses componentes das repúblicas contemporâneas, em tese, conseguem se contrapor e produzir um embate dentro da funcionalidade republicana que evita a exposição ou a preponderância exacerbada de um determinado poder, de um determinado componente desse sistema. As Forças Armadas, por exemplo, embora o candidato a quem seja atribuído esse tipo de perfil mais autoritário, menos democrático, seja oriundo ao egresso das Forças Armadas, que, de fato, é um político profissional, um deputado, está aí já há sete mandatos. Então, hoje ele é mais político do que militar. As Forças Armadas têm cumprido um papel absolutamente democrático no Brasil. Trinta anos atrás, elas estavam envolvidas com o regime, com o controle do governo. Hoje são profissionalizadas, focadas na sua missão, cumprem o chamamento para cuidarem de questões conexas, com o papel principal das Forças Armadas é defesa, garantia da soberania face a ameaças externas. Mas tem a ver um pouco com segurança também. Então, hoje as Forças Armadas são usadas em ações de segurança pública. tem cumprido o seu papel. Uma parte dessa população que foi à rua, queria a volta dos militares. Não se forçam nada de jeito nenhum. Isso não é conosco, é com vocês, povo. E está aí. Então, eu acho que todos esses componentes, todos esses atores políticos, tomados no seu conjunto, eles conseguem, dentro do que é a democracia, eles conseguem se neutralizar. Quanto à exuberância, à expressão um pouco mais aquilatada de um deles em relação aos demais. É perfeito? Não é perfeito. A gente conhece aquela frase do Churchill, né? De que a democracia é o pior dos regimes, a exceção de todos os demais. Eu acho que a gente tem um caminho, a gente está começando a experimentar com uma coisa nova. É um político que não faz parte de partidos políticos tradicionais, que vem impulsionado por redes sociais e que exprime alguns anseios, algumas pautas diretas do povo. Uma coisa de democracia direta. Mas eu acho que a gente pode pensar que, apesar de não ser, talvez, o tipo de animal político com o qual a gente esteja acostumado, que dá para a República Brasileira desenvolver algumas maneiras, e já desenvolver algumas fórmulas, para refrear a excessiva expressão desses valores, desses comportamentos. Mas temos que ser otimistas, né? Senão, o caminho é um caminho de... Espinhoso. É, e não podemos degradar nós mesmos. Eu acho que a sociedade tem condições de fazer isso. Acho que a gente está dando de barato que entra um presidente e ele manda em tudo. Não é assim. Se fosse assim, a gente estaria falando de autoritarismo mesmo. Se fosse assim, os presidentes anteriores teriam feito tudo o que eles podiam e queriam, que quisessem e que não houvesse nenhum tipo de cobrança no futuro. Alguns foram cobrados, né? Recentemente. O presidente foi sacado, o presidente está preso. Enfim, funciona. Pode não ser perfeito, mas funciona. A composição desse congresso facilitou essas reformas, na sua opinião? Facilitou. Facilitou. Embora a gente ainda tenha um pouco de... Não está muito claro. Tem alguma... Vamos dizer, está translúcido. Não está transparente ainda entender quem é quem ali, porque tem novos novos. Mas a bruma está baixando, né? Mas, aparentemente, nós temos um congresso que deve estar mais comprometido com a desestatização, sentido amplo, da economia. Isso quer dizer uma previdência que vai cada vez mais para regimes de capitalização, movimentos de privatização, né? Ou de desestatização de certos empreendimentos produtivos. Então, deve ter um caminho nessa linha. Pode facilitar todo governo novo, chega legitimizado pelas urnas, chega com um capital, um cacife político de negociação muito alto. E acho que aí também tem um capital político externo, grande, que nós ainda não nos apercebemos e não soubermos capitalizar. Esta eleição é a maior eleição do mundo, do mundo, da história da humanidade. Nunca houve uma eleição tão grande, nunca houve uma eleição tão confiável e uma eleição com resultados tão rápidos. Não há. Vou dar os números. Nós tivemos 147,3 milhões de eleitores cadastrados. Muito bem. O voto no Brasil é obrigatório. Embora não votar, você vai lá, justifica, é uma coisa simples. Mas, desses 147 milhões, sendo 500 mil no exterior, só podiam votar para presidente, os demais tiveram que votar para seis cargos. Se eu multiplicar 147 por seis, vai dar mais de 800 milhões. E as pessoas vão votar para o segundo turno. Mais de um bilhão de votos computados e totalizados em menos de três horas. Quer dizer, é uma tranquilidade eleitoral que não existe nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, em nenhum lugar. A eleição tão grande quanto a nossa, essa nossa, mais próxima, foi uma eleição legislativa parlamentar na China, em 2016, salvo engano, que teve 2 milhões e 500 mil candidatos a deputado, que lá você é candidato a deputado no partido, e o partido escolhe, né, um voto indireto, e houve 900 milhões de eleitores. Mas, vamos combinar, né, não é bem um exemplo de democracia. A China não foi auditada internacionalmente, como a nossa, teve observadores que disseram que tudo transcorreu bem. Então, nós temos aqui um ativo para vender para o mundo que não é pouca coisa. Ninguém faz uma eleição parecida com a nossa. Os Estados Unidos não conseguem fazer isso. Você deve estar lembrado da eleição do Bush, a primeira, com o Al Gore, teve toda aquela questão que, no final, foi comprovada a fraude na Flórida, que foi quem deu a vitória para o George Bush. Além do que, nos Estados Unidos, o voto é indireto para presidente. O povo escolhe o delegado. E, às vezes, como foi agora na eleição do Trump, foi na do Bush, filho, o voto popular foi menor para o candidato vencedor no colégio eleitoral do que o seu adversário principal, né. Hillary Clinton e Al Gore venceram na urna, mas perderam no colégio eleitoral. Então, no Brasil, apesar dos pesares, dos problemas todos, a gente tem coisa boa. Eu acho que isso a gente tem que vender. Vender, digo, no sentido positivo de nos alavancar no exterior. Nós temos o Brasil, eu acho que a gente ainda tem uma visão muito do nosso país voltada para a economia. Se a economia está bem, a gente acha que está bem no exterior. Por exemplo, durante o governo do Lula, os dois mandatos do Lula, a economia começou a crescer forte, por causa do exterior, principalmente, né. O preço das commodities subiu muito. O preço do petróleo, minério de ferro, os bens, os alimentos, né. Associações Agrícolas, graças ao aumento da demanda chinesa e de outros países emergentes. E aí, a nossa economia começou a crescer, crescer, crescer. O BNDES com dinheiro, o mercado consumidor bombando aqui dentro. Então, a gente parecia que era a nova estrela do mercado internacional. Economia, né. Agora, depois teve de uma crise, Temer, não conseguimos sair da crise. Parece que o Brasil não funciona, não dá certo. De novo, economia. Porque, eu queria sublinhar isso, aconteça o que aconteça, embora a gente aqui esteja preocupado, pode ganhar um candidato conservador, algo reacionário, talvez não seja um democrata na plena acepção da palavra, e acho que as pessoas têm razão nessa crítica, mas o sistema democrático no Brasil, pelo menos na sua formalidade, está funcionando. Da mesma maneira, a separação dos poderes. Alguns vão dizer, tem um poder judiciário que, às vezes, não funciona, talvez, tão bem quanto deveria. Onde funciona a perfeição? O poder judiciário, todo o sistema de distribuição de justiça que envolve o Ministério Público, Polícia, Justiça Estadual, Justiça Federal, as várias justiças, né. A Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, enfim, a Justiça Militar, elas funcionam como um sistema e elas têm, até porque são formadas por seres humanos, alguns momentos, algumas pessoas que funcionam melhor que outras. No mundo inteiro é assim. Olha a discussão hoje nos Estados Unidos da nomeação de um juiz para a Corte Suprema, né, uma enorme celeuma quanto ao aparelhamento da Corte Suprema por parte do presidente Donald Trump, colocando lá um juiz conservador, que tem lá alguma questão controversa no passado. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem bons elementos, a gente tem bons ingredientes no Brasil. Está faltando um pouco ajeitar essa receita, acho que a gente perdeu um pouco a mão da nossa feijoada, por assim dizer, né. O senhor é otimista? Não é otimista, acho que é a questão de olhar os elementos que a gente tem e ver que a gente tem condição de ser algo melhor do que a gente é hoje. A gente passou por exercícios recentes que a gente conseguiu resolver problemas sérios. A redemocratização foi um problema muito sério, né, a gente passava por um processo de, um período de trevas, né, um período de restrição às liberdades individuais, de movimentação, de circulação, de fala, né, e conseguimos achar uma equação que arredondou numa Constituição que está aí até hoje, com suas qualidades e seus defeitos, mas tem funcionado, de novo, comparando com outros países, ela funciona, o processo funcionou. Tivemos que, de cara, na redemocratização, enfrentar um terrível problema, um dragão que nos comia a todos indistintamente, que era o maior elemento de igualdade do Brasil, que era a inflação, a superinflação, a hiperinflação, que desde a pessoa mais rica até a pessoa mais pobre, todo mundo tinha que indexar os seus investimentos, pôr dinheiro na caderneta de poupança, dinheiro no overnight, o salário, você ficava, né, o mais humilde trabalhador, ele tinha que lidar com aquilo, fazer a compra correndo para não perder poder aquisitivo, conseguimos lidar com isso. Depois veio uma agenda de inclusão social, e acho que lidamos bem com essa agenda também, incluímos muita gente no mercado consumidor, no mercado de trabalho, formalizamos várias relações capital-trabalho que não funcionavam bem. Nesse período, algumas coisas funcionaram bem, outras nem tanto. Agora tivemos, vamos dizer, a última, a página mais recente da democracia brasileira foi essa ligada à relação entre os poderes, né, o poder judiciário fazendo valer as suas competências e colocando na cadeia, apenando pessoas que praticaram comportamentos ou condutas antirrepublicanas, né. E é isso, é assim que tem que ser. Então, acho que a gente caminhou bem, nenhuma sociedade está acabada, é perfeita, até porque tem uma dinâmica social de comportamento, de interpretação de valores, e mais que tudo, todos nós temos que prezar por esta possibilidade de nos expressarmos e defendermos isso até o final, né. Eu creio que a gente agora vai ter um, nessa reta final do processo eleitoral, vai ter debate que vão esclarecer muito, até porque faltou muito debate no primeiro turno, né. Foi uma campanha mais pautada no ante, no medo, no... Enfim, foi para polarizações e fragmentações, não se discutiram propostas. O voto não foi um voto racional, foi um voto bastante irracional, aliás, votar é irracional, né, em si, porque não faz nenhum sentido você sair de casa e perder tanto tempo e tanta energia para ser um em 147 milhões, né. Enfim, mas eu acho que agora a sociedade quer ver as propostas, quer entender como elas serão implementadas, quem serão os operadores de implementação, então, de já ter sinais de quem serão os responsáveis pela economia, pela segurança, pela saúde, pela educação, dos dois lados envolvidos, entender como vai se compor o Congresso, a sociedade percebe que o Congresso vai ter que encaminhar reformas e de uma maneira que as reformas atendam minimamente os interesses de todos, mas que façam as rupturas necessárias, rupturas no sentido de tirar o peso fiscal do Estado brasileiro, né. Porque, do contrário, a gente vai caminhar de novo ou para a hiperinflação ou para uma, enfim, uma crise generalizada. Então, tem que ter uma correção de um Estado hipertrofiado. A população vai querer saber dos deputados, dos senadores, quais são as opiniões deles, entender como haver essa composição de forças. Lembrando que a gente vive numa república federativa, a gente tem 27 unidades federativas, os Estados têm um papel muito importante, até porque o voto dos deputados e dos senadores é um voto num distrito estadual, as bancadas, elas são tributárias da lógica do Estado e são vinculadas a uma lógica nacional, federal. Então, compreender quem serão os governadores, quais as pautas de cada governo estadual e a sua conexão com o governo federal é essencial. É um trabalho complexo, vai exigir profissionais bem gabaritados, mas, mais que tudo, vai exigir a contínua vigilância da população. Essa mesma população que, nas redes sociais, fez valer o que foi a rua de 2013 e fez aparecer um fenômeno que os marqueteiros e os especialistas não souberam identificar e entender direito, a essa população agora vai recair a obrigação, o dever cívico da fiscalização e do acompanhamento. Ok, muito obrigado. Agradeço ao Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, Gassint, da USP. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto